é isso aí pessoal fazendo mais um vídeo aqui estacionamento aqui ó a parte de cima da praia da atalaia quem mora aqui em itajaí já sabendo aqui onde eu tô né que o estacionamento aqui ó como é que fica aqui ó e aqui localizado na praia da atalaia eu quero mostrar eu quero mostrar pra vocês a sacada da fazenda localizada aqui dá pra ver aqui onde tem aqueles prédios onde fica o bairro fazenda né já mostrei muitas vezes aqui nos vídeos mostrar pra vocês aqui outros lugares aqui da cidade de itajaí santa catarina cidade das praias e de muita floresta também tem né olha o morro da atalaia ali ó ela é o morro da atalaia nunca fui se chama morro da atalaia não se chama parque da atalaia né porque ali em cima ali tem um lugar de visitar ainda não fui lá ainda mas se Deus quiser ainda eu vou lá faz 18 anos que eu moro aqui tá já ainda não fui lá ainda nesse parque da atalaia aí né esse morrão grande aí essa floresta grande ali tem um lugar de de pessoal visitar e de parapente de asa delta que o pessoal fica aí pulando aí né e vamos aqui na esse lugar aqui deixa eu ver descer aqui fazer filmagem pra vocês até pessoal tá pescando lá embaixo e aí 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 cuidado para não cair né choveu ontem né eu tô aqui mostrando para vocês e aí o lugar aqui ó e o tempo do e por dentro do mato e a vez também bem bonita tem por aqui ó lá já fiz vídeo por aqui já né o lugar bem bonito né eu queria ir lá embaixo mas agora não vou lá não o mato cresceu muito pessoal aqui e primeiro dava para ir ali ó não tem aquele mato todo ali dava para andar por cima das pedras mas agora não mas é isso aqui ó o pescador aqui que é onde eu tava ali que dá muita manjupinha ela tá chegando meio agora de pescar manjupinha vou mostrar para vocês minhas pescaria pegaram muito peixe aqui ó olha olha o que tem aqui ó escama de peixe tá vendo é vamos aqui nesse lado aqui ó para quem não sabe e para quem já sabe esse é o Rio Itajaiaçu tem bastante peixe nesse Rio o balo, pescada, banca, amarela toda cor aqui bagre tem um lugarzinho aqui ó e a maré tá baixa quando a maré tá alta isso aqui essas pedras tudo fica cheio de água né aqui ó tem um lugar que o pescador ele faz pescar à noite aqui ó aqui ó a gente faz até um foguinho de lenha aqui ó aqui tá vendo para fritar peixe ó tá vendo embaixo do pé de árvore para pescar aqui ó de domingo é show de bola pegando peixinho aqui ó e num rio aqui pescando e assando peixinho ali na madeira tem aqui ó pedaço de galho velho de madeira aqui tem bastante ali o fogo ali ó onde tá aquelas pedras ali pegar um rubalo, um bagre uma covina tem até tainha aqui também tá tem até tainha nesse rio aí fazendo filmagem para vocês fazer filmagem por aqui que eu nunca vi aqui ó nessas pedras tem que aproveitar né quando tá um dia de sol porque esses dias que a gente passou essa semana só foi fria e muito e cara essa pessoa dorme aqui pessoal olha ali uma cama de madeira ali ó assim provisória né uma cama provisória de armadeira ali ó acho que a gente dorme de noite aqui ó desse lugar ó é um buraco pessoal olha eu vim dali ó ainda bem que tá de dia né dá pra fazer filmagem né olha aqui fizeram uma caminha ali ó acho que é a noite que a gente vem pra ir né ah vim pescar ou fazer outras coisas eu não sei vamos lá olha aqui ó vamos aqui ó isso aqui quando tá com água cheio mesmo ó olha aqui ó a água vai bater aqui ó quando a maré tá cheia né por isso que eu tô fazendo filmagem agora porque a maré tá vazia né tá tá baixa aí dá pra fazer ó a erosão do rio tá vendo ó essa 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 barreira vinha até aqui onde eu tô já caiu tá vendo a erosão do rio e é aqui ó eu vou beirando o rio todinho até deixa eu ver se tem um canto pra eu subir ali ó tá vendo ó fazendo filmagem pra vocês ó o rato tem cara da ratazana aqui isso nem é um rato não é um preá olha aí ó quase agora eu fui filmagem daquela draga tá vendo não sei se dá pra ver ela ali ó dá pra ver não se você estiver vendo aí dê um falar aí no comentário olha lá e aí ó cheio de pedra eles colocam essas pedras aqui já pra não acontecer essa erosão aqui ó na barreira aqui ó tá vendo pra proteger ó a tainha pulou bem perto não deu pra filmar não vamos lá vamos fazer uma filmagem aqui pra vocês filmagem diferente do rio Itajaí a sua aqui na cidade de Itajaí epa quase que eu caí agora pessoal tô operando um rio aqui né o rato ali o sandália e a sandália aqui escorrega nessa nesse lodo que tem água sagada né que é do mar o mar é bem ali em frente o mar ali é a divisão do rio o mar fica o que o mar fica a 300 metros daqui ó bem ali ó ali é o final do rio e eu tô aqui fazendo filmagem pra vocês aqui no canal Edson Carneiro Itajaí tô sozinho aqui ó olha a erosão aí ó caindo aí a barreira deixa eu ver se dá pra ir pra frente mais se der eu vou a erosão ó caindo aí a barreira aí ó olha aqui a pedra aí ó tá vendo o cachorro tá brabo eu acho que é meio tá vendo alguma coisa ali deixa eu ver aqui não não dá pra ir pra lá mais não deixa eu ver se der eu vou é perigo né cair aqui só tá eu só eu não sei nadar me ferro todinho não não vou mais pra lá mais não ó tá vendo tô até tremendo aqui mas é isso aí pessoal vou sair daqui vou voltar aqui né se inscreva no canal deixa o like Edson Carneiro Itajaí tomo junto misturado aqui ó fica aqui na praia da Atalaia onde eu tô aqui no estacionamento aqui bem em cima sair daqui que só tem eu só aqui e nunca se sabe né dentro do Matheus quem é que tá né pra fazer o bem não tem muito não tem pouca gente pra fazer o mal tem muito né e eu vou sair daqui olha aí quando começar a maré encher isso aqui é estudo de água as pedras vou até ali ó o vídeo não ficar muito já tá longo já tá com 8 minutos já eu não tenho vídeo meus vídeos é assim mesmo é aleatório tem vídeo de 5 minutos de 6 de 3 de 10 de 15 de 20 de 50 quem quiser assistir assiste tá aí pra assistir mesmo quem não quiser só assiste um pouco né mas é isso aí inscreva no canal Edson Carneiro tá já aí deixa o like ativa o sininho que é muito importante e aí ó a caverna aí ó eu vou sair daqui em cima já eu vou pegar aqui pra não sair do canto que eu vim sai por aqui aí como é que é lugar bom sossegado tá vendo o pessoal faz fogo à noite aqui ó faz só pescaria vamos lá vamos subir aqui por dentro aqui nesse matagal vamos subir essa barreira aqui já saímos aqui já tá vendo a gente entrou por ali ó como a gente vê o caminho que a gente vê foi por ali ó tá vendo já estamos aqui ó mas é isso inscreva no canal deixe seu like é descarneiro tá já aí tamo junto misturado pessoal valeu tchau tchau